Olá, Investify, em pleno sábado de carnaval. Sábado de carnaval? Já é sábado de carnaval? Não sei. Eu estou aqui nos Estados Unidos, aqui a gente não sabe de nada. Mas, enfim, eu estou sentindo falta do desfile lá nessa pucaria, essas coisas todas aí. Enfim, vamos lá. Sábado de carnaval, Cerute aqui, para o fechamento semanal. Eu preferi fazer hoje de manhã, por tudo que está acontecendo. Deixa acalmar, deixa ver o que vai acontecer. Vamos deixar fechar realmente, para a gente ver aqui o que a gente vai apresentar para esses meninos hoje. Eu quero agradecer a todo mundo pela repercussão dos últimos vídeos de fechamento. Semana passada eu me estendi um pouco mais, por causa de toda a crise que tinha. Eu vou tentar hoje ser mais rápido e mais direto, porque vocês precisarem eu vou estar no grupo. Principalmente porque hoje é carnaval, todo um final de semana, aqui nos Estados Unidos não tem, mas aí no Brasil vamos se divertir, vamos relaxar, vamos deixar um pouco essas loucuras aí desse mundo doido, para depois... Eu estou de bar, vou fazer, estou de camiseta, camiseta brasileira, brasileira. Vamos lá e vamos aí dar uma relaxada. Mas eu acho importante alguns pontos aqui. E eu vou me ater um pouco mais ao mercado americano, principalmente porque não é feriado aqui nos Estados Unidos, e acho que a gente precisa ficar de olho em alguns movimentos que o Fábio Baixa, hoje de manhã, logo de manhã, brincando comigo. Falou, olha, Marquinho, já são nove e meia aqui, já é hora de despertar, eram sete e meia aqui, eu já estava trabalhando há um tempo, brinquei com ele, mas eu já estou de pé, meu patrão. Então vamos falar sobre isso. Deixa eu compartilhar a tela aqui, para a gente falar um pouco sobre o mercado americano. Vamos começar? Ah, deixa eu começar aqui pelo dólar, que eu acho importante a gente falar, o dólar depois a gente já parte logo para o mercado americano. Lembrando sempre que as minhas análises aqui, nesse fechamento, são sempre semanais. Por que eu acho importante? Porque eu acho que são candles mais longos, são momentos mais devagar, não tem a intenção de ser qualquer tipo de orientação de trade, mas você tem aqui os níveis mais fortes que precisam ser considerados. E se a gente for olhar, o nosso alvo lá do dólar, bateu milimetricamente aonde nós falamos, lá no 5,05, ele deixou o pavio, ele teve a mínima aqui no 4,999, que era para mim e continua sendo um ponto de muita luta. se eu for puxar esse pivô aqui, olha aqui que interessante, galera. Se eu for puxar esse pivôzinho de venda aqui, ele bate lá milimetricamente onde ele bateu, lá no 5, onde eu falei, esse pivô aqui estava aqui nas últimas análises, e ele repica. O que é importante aqui? Aqui você tem dois movimentos que são muito importantes. O primeiro movimento, qual é, gente? É essa rejeição aqui do 23, desse pivô menor, desse pivôzinho menor aqui, desse pivô maior aqui, perdão, que é essa extensão aqui, que vem de junho de 2020 até outubro de 2020. Então, se você pegar essa extensãozinha aqui, essa extensão aqui, você vai ver que ele está rejeitando o 23 e que está em confluência com esse pivôzinho aqui, dessa retração que ele fez de março a 21, na qual aqui ele tem um 78. Então, essa zona aqui de 5,6 e 5,10 foi a zona que ele rejeitou e me deixou um quendo aqui a princípio de fundo, mas que eu acredito que possa ser um repique na tendência de baixa que ele continua a apresentar. Lembrando que ele fez aqui um... Ele fez aqui... Deixa eu tirar essa e essa aqui antes de falar. que ele fez aqui... Ele está formatando aqui um canalzinho de baixa, como formou aqui, como formou aqui. Então, vamos ficar esperto, né? Que a gente possível pode ter aqui um Tree Rivers que faça uma pancadinha aqui na LTB ou mesmo nessa região de 50% para dar a pancada maior para baixo e buscar lá o 4,80. A gente tem que ficar atento. Se essa zona aqui, que para mim será e pode ser testada entre 5,27, 5,28 e 5,40 for passada, eu acredito aqui sim que a gente tem um caminho lá aos 5,70 novamente, buscando essa confluência do 78 com 23. Tá legal? Vamos ficar atentos. Não mudou em nada. A gente está tendo aqui um Death Cross de 9,21 fraco. A gente está tendo possível ou pode estar formando um Death Cross nas 9,50, que também é fraca, mas é menos fraca. A gente pode estar vendo um repiquezinho, um quiquezinho no IFR e no ABV que pode ser respiro desse indicador para dar pancada para baixo. Então, eu vejo muito aqui ainda. nada de fundo de tendência. Ainda a tendência, para mim, é de baixa e a gente vem buscar, talvez, essa regiãozinha aqui do 4,80 com 4,90 aqui. Vamos ver o que vai acontecer, que é esse fundinho aqui. Então, pode ser um repique ainda na tendência de baixa. A gente valida esse movimento se a gente aqui romper e confirmar acima dos 5,40. Então, vamos agora para o mercado americano. Deixa eu beber. Aqui que eu já estou com a boca ceca. Nem bebi ontem, nem bebi ontem. Vou começar daqui a pouco. O Flávio está me devendo abrir uma gelada aí para mim hoje. Mas vamos lá. Então, vamos começar pelo mercado americano, pelo SP. Antes de entrar com o SP, deixa eu tentar ver se eu acho aqui uma situação que eu gosto de sempre que olho o SP mostrar. Vamos lá. Cadê o meu... Está aqui. Duas coisas que eu queria mostrar para vocês. Primeiro, vamos lá. Ops. Marquinho, marquinho, marquinho. Primeiro, olhando novamente o que eu chamei atenção para vocês da incerteza no mercado de ações americano, ele continua para cima. Entretanto, começa a dar uma peruquinha aqui que vamos ver essa semana se ele faz. O que me chama a atenção disso aqui é que ele está batendo nessa resistência aqui e está sofrendo. Então, acho que se ele não rompe, se a situação na Ucrânia se mantém, ele dá uma pancada aqui e pode começar a descer. Se a gente começa a ver essas bobagens de a Alemanha vai mandar tanque, a Finlândia está se metendo porque é perigoso lá essa coisa da Suécia e da Finlândia. Ah, essas questões da ONU. Se a gente tem alguma situação em Taiwan, fiquem atenção e atentos a Taiwan. Nós falamos muito, quem não assistiu, por favor, assista. Na quinta-feira, eu e o Paiva fizemos um programa falando sobre geopolítica. Por favor, assistam. Se vocês tiverem alguma dúvida, me chamem, chame o Paiva, que é muito importante vocês estarem antenados. Eu estou vendo muita discussão ideológica. Ah, mas se o Trump tivesse, não acontecia. Se o Trump tivesse, acontecia. Ah, porque o Biden é isso, o Biden é aquilo. Isso tem que ser muito claro. Eu vou resumir. Hoje, a Europa e o mundo são dependentes da energia, seja do gás, do petróleo, da União Soviética e dos fertilizantes e dos grãos da região como um todo. Lembrando que a Ucrânia é o celeiro da Europa, é a região de maior área de possível plantação da Europa. tem situações estratégicas ali que tem que se tomar cuidado e uma coisa vai ser o discurso, outras coisas serão as atitudes, tem que tomar cuidado e bastante calma na hora de analisar. Então, aqui, eu vejo isso nessa questão da incerteza. E aí, meus amigos, eu vou para uma coisa que quem me acompanha sabe do que eu falo sempre. Enquanto o balance cheio do pet continua a bater no máximo histórica, para mim, qualquer correção é uma correção que não tem muito fundamento. Então, vamos ver uma coisinha aqui. Se isso aqui começa a estabilizar e eventualmente cair, que numa condição de guerra e tensão como essa eu acho difícil, aí sim, meus amigos, ele perdendo esse fundo aqui, o SPX, aí é buraco, aí é fralda geriática, galera. Então, meu irmão, tomem cuidado. Entretanto, se a gente continuar a ver essa leve alta aqui, há tendência que a gente possa ver um repiquezinho aqui, ou no mínimo ver uma lateralização, com alta, baixa, alta dentro de um canalzinho aqui de lateral. Então, vamos ficar esperto com isso, tá? lembrando sempre que a gente viu essa semana uma certa migração, rotação de commodities e moedas ligadas a commodities para as techs ou para outras regiões. Galera, cuidado, né? Apesar, lembrando sempre, quando o DXI dólar é para cima, a gente tem CRB, ou seja, commodities para baixo, mesmo aqui com o dólar apontando para um safe heaven, quem não leu nem no relatório, dá uma lida lá, para não folheada, baixa ele, mantém ele, que é interessante, lá o relatório de guerra que está disponível a todos vocês, né? A gente não viu uma pancada muito baixa aqui para o CRB. Então, vamos ficar esperto com isso, né? A gente pivotou aqui e a relação, olha que interessante, é uma coisa que eu sempre mostro com vocês, a força relativa do CRB com o real continua super positiva, olha só como a coisa está acontecendo, tá legal? Então, vamos ficar espertos. Outra coisa que eu queria lembrar a vocês é da relação, né? que dá a correlação entre real e dólar, né? Então, é isso aqui, olha, isso aqui é real, não, isso aqui é dólar, deixa eu ver onde é que está o meu dólar real, vamos ver onde é que, deixa eu ver se eu acho aqui, na minha, nos meus gráficos, que é o petróleo com o real, né? Onde é que está? Será que não está aqui, Jesus? Acho que não está aqui, acho que não está aqui, então, enfim, mas tem uma relação, deixa eu ver se eu consigo carregar o layout aqui, achar esse, 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 será que é esse aqui? Deixa eu ver se é esse aqui, que eu fiz o dólar, está aqui, galera, olha aqui, ó, não, esse aqui é o mesmo, enfim, eu posso fazer aqui rapidinho para você, ah não, mas aí vai atrasar, mas não tem problema, depois eu mando para vocês nos grupos, mas existe uma correlação de dólar real que a gente precisa ficar de olho, de dólar real não, de real com óleo, que a gente precisa ficar esperto, inclusive eu estou devendo aí um artigo sobre isso. Vamos voltando lá no SPX, então olha aqui, olhando o SPX por esse, por esse prisma que eu acabei de mostrar, o candle largado pelo SPX nessa região de alvo me chama muito a atenção, tá legal? Esse candle aqui, é verdade que a gente tem aqui no 4.470 aqui, 4.000, deixa eu ver aqui, 4.000, que essa 50, no 4.400, uma zona de resistência muito forte, entretanto, rompido isso aqui, a gente volta para esses níveis que estão aqui, no 4.600, que pode ser aqui um teste nesse fundo do canal para continuar a cair. O que eu vejo, e vou ser muito honesto, que eventualmente, se a gente rompe esse canalzinho de baixo aqui com força e volume, ou seja, se o SP rompe, apesar dessa death cross aqui da 9 com a 21, a gente tem aqui uma possibilidade de voltar a testar essa região de 4.700 aqui, 4.790, principalmente, se a gente romper esse FR aqui, o 14 no 50%. Gostei, e estou vendo com bons olhos, esse repique aqui, no ABV, lembrando que essa semana, o Baixa lembrou muito bem, a gente teve vários, vários papéis entrando lá com MACD de venda, etc, etc, etc. Se eu for olhar aqui, galera, se eu for olhar aqui, a gente, sem dúvida nenhuma, ainda não viu uma potencial reversão em relação ao SP, nem do estoque e nem do MACD. Entretanto, olha que interessante, galerinha, ele não abriu a banda, a banda continua fechadinha, isso pode me dizer que isso aqui, essa região está sendo muito lutada, então uma volta aqui no 4600 não me espantaria, tá legal? E ele entrar aqui numa lateralização aqui entre 4700 e 4500. O que que me chama a atenção dessa história? O Flávio, o Fábio hoje de manhã mandou esses três índicezinhos aqui pra mim de manhã cedo, né? Então ele mandou, opa, não, desculpa, vamos voltar aqui, e vamos voltar pra cá. Ele mandou hoje de manhã o US500, que são as 500 maiores do SP, e quando a gente puxa, olha que interessante, galerinha, quando a gente faz esse pivôzinho de expansão aqui, até essa lateralização pra ele aqui fazer o rompimento, pra ele aqui de fato romper essa zona aqui, olha que interessante, a gente vê ele milimetricamente rejeitar a zona de 114, depois de uma rejeição do 100% de expansão. Então, olha aqui, galera, olha que a gente pode estar vendo aqui, a gente pode estar vendo o seguinte, se ele, de fato, continuar e trabalhar o rompimento do 4,380, ou seja, continuar com esse movimento pra cima, é bem capaz dele de testar novamente o 2 pra possível topo duplo aqui, entendeu? E fazer o que, construir o quê? Um Wzinho que daria alvo lá no 4.900, 5.000. Então, vamos ficar atentos. Se eventualmente ele perde força por essas confusões todas que estão acontecendo, ele perde aqui o 4.100, aí, cara, é buraco fundo até os 3.600 aqui, 3.500, 3.600, quando ele vem testar essa região, aí leva o SP pra baixo. Então, olha que coisa bacana que eu quero mostrar pra vocês, o 500, que são as 500 mais, ele tá apontando uma possível recuperação, isso pode levar o SP. Aí a gente vai pro USTEC, né? E faz, o que o USTEC faz? Mesma coisa, olha aqui, pegando a expansão da recuperação do COVID até a primeira lateralização, olha que interessante, galera, ele rejeita milimetricamente no 111, milimetricamente no 111, depois de quê? De sofrer com 68. Se essa, se esse, se esse movimento se confirmar, a gente tem uma dinâmica de rejeição de um 68, teste de um 101, busca do 2. É isso que acontece. Então, o que a gente tem que ver aqui? Como é que isso invalida se ele perde o 13,130 e cai abaixo do 12,484? Ele vem aqui embaixo, no 11, carrega o SP para baixo, carrega a NAS daqui para baixo. Então, é isso que a gente precisa ficar esperto. Eu falo muito sobre isso, galerinha. Vamos cruzar as análises, vamos ver por trás de só de um índice, por trás de só de um papel ou só de um ativo. Tá legal? Completando isso e lembrando muito isso aqui, galera, olha aqui, deixa eu continuar, completando isso, a gente tem US 2000, que é o quê? São as small caps, é quando a gente pega e vamos ver, a gente pegou as 500, a gente pegou a tech e aqui a gente está pegando as small caps. E vamos ver como é que se comportou? E aí, a comportamento é muito parecida. Olha aqui, se eu pego a expansão do COVID até a lateralização, ele me rejeita o 100%, ele busca o 114 e agora ele está rejeitando o 114. O que pode acontecer aqui? Ele pode pular para cima em repique. Só que, olha que interessante aqui, que eu posso fazer a mesma coisa com os outros índices. Se eu puxo aqui um pivô de venda aqui, olha que interessante, eu vou puxar para cá para vocês verem. ele vai e rejeita milimetricamente, aí é milimetricamente mesmo, olha aqui, milimetricamente o 61. 18,83, qual foi a mínima dessa semana? Olha lá, mínima, 18,86. É ou não é milimétrico? E aí, o que a gente pode estar tendo aqui, meninada? É o seguinte, ele vir testar o pivô de novo e tomar pancada para baixo. pode isso, Marquito? Pode, na região de 2 mil, só que se ele rompe esse pivô, ele forma um W aqui, que vai me projetar talvez, olha aqui, do 78 com 23, lá no 23, e o que vai acontecer? Isso vai carregar para cima o SP. Então, é isso que eu quero que vocês prestem atenção, ou seja, se ele me rompe o 2 mil e 80, ele vem buscar essa zona aqui do 2 mil e 200, são 10% para cima. Então, é isso que a gente precisa, que é exatamente, se eu for botar aqui, é o alvozinho desse W que pode formar aqui, olha lá, pum, deu lá. Então, galerinha, vamos ficar esperto, porque é isso que a gente precisa ter atenção, é ter atenção aonde? Nesses cross análises, essas análises cruzadas, tá legal? Não vamos dar bobeira com isso, tá legal? Vamos finalizar falando do IBOV, nosso querido IBOV, que eu tanto, aí todo mundo está lá, está liberado para os seus blocos, tem bloco no Brasil, depois vocês me mandam aí se tem bloco, se não tem, ó, quem vai investir de mulher, quem não vai, no carnaval a gente sabe como é que fica, né? Eu não vou nem citar nomes aqui nos grupos para a gente não ter problema, entendeu? Mas eu sei de uns aí que estão já ansiosos para o carnaval, mas enfim, vamos lá, tirando a brincadeira, olha aqui, IBOV, IBOV, IBOV na semana passada, eu falei para vocês, tinha me deixado esse candle aqui que podia ser uma reversãozinha, né? Podia, e ele foi, olha aqui que interessante, ele abandonou e rejeitou essa regiãozinha aqui de 272 e me travou aqui num teste aqui da 111, vamos lá, o que ele está me largando aqui? ele me largou hoje, que pode ser de rejeição, ou seja, uma luta mais forte dos comprados contra os vendidos, os comprados levaram vantagem, e o que? E me jogou estabilização aqui no IFR, e se eu for pegar o IBOV, me chama atenção, olha que força esse IBOV tem, olha que coisa bonita esse IBOV aqui com força lá no índice futuro, rejeitando também o 111. Então, olha aqui, galerinha, se tanto no IBOV ou no índice futuro a gente vê, ele tem tudo para testar novamente essa região dos 115, 116, e ele superar em confirmação esse 117 com 119, eu digo para vocês que o caminho é direto 123, 128, tá? Agora, para mim, toda essa tensão, a gente tem aqui nessa região aqui o desafio, essa regiãozinha aqui, que é os 118 para ser traçado. Então, o que a gente pode estar vendo aqui, gente, é o seguinte, olha, a gente pode aqui estar vendo uma lateralizaçãozinha, eu tenho aqui um W que já bateu alvo, isso aqui já bateu alvo, pum, pum, ah não, tá aqui, que já bateu alvo, não, que vai bater alvo lá nos 118, é o que eu queria falar, desculpa, que já bateu alvo no sentido de, de, que já confirmou, né, que já confirmou, que já ativou, já confirmou, e que tem alvo lá nos 118. Então, galerinha, a gente tem que ficar esperto, porque aqui eles têm confluência de 50, de nível de FIBO, de alvo, de W, e tem esse, esse fundinho aqui, ó, que pra mim, esse pivôzinho aqui que chama atenção. Então, essa região aqui, 118 pra mim, é o que vai dizer, se ele vai bater e vai continuar lateralizando até definir, ou se ele vai bater e vai romper e vai continuar. Uma coisa aqui que eu queria mostrar pra vocês, se a gente abre esse gráfico aqui, a gente abre um pouco mais esse gráfico, o que eu queria mostrar pra vocês é o seguinte, olha, se eu pegar aqui, ó, esse, deixa eu pegar pra vocês aqui, ó, vamos pegar aqui, cadê o meu negócio? Tá aqui. Se eu pegar pra vocês, ó, isso aqui, ó, olha aqui, ó, esse, essa N aqui, ó, eu descarto. Por quê? Porque eu já tenho aqui o teste dessa N. Então, essa N aqui tá descartada. Entretanto, olha que interessante, aqui, meninos, olha aqui, ó, se eu pego aqui essa, essa situação, de quê? De que se eu tenho aqui, ó, um eventual, dizendo assim, N, ou se eu pego aqui, falando e não em N, em ABC, mas se eu pego aqui um pivô de venda, olha que interessante que eu tenho aqui, eu tenho uma rejeição do 78 com busca do 23, aí ela vai lá no alvo do 123, 124 que eu falei pra vocês. Então, vamos ficar esperto com isso, tá? Eu não tô dizendo que vai subir, que vai descer, que vai pro lado, vai pro outro, eu só tô dizendo o seguinte, as condições que eu vejo aqui, tanto no BBOB, quanto no índice futuro, ou são de lateralizações, ou é de busca desse 118, 118 aqui, que pode me projetar nos 124. Tá legal? Então, vamos ficar atentos, gosto desse OBV, gosto desse CFR, gosto muito da forma com que esse MACD tá funcionando, o estoque tá dando a sua peruquinha, entretanto, ainda não entrou, não entrou a virada, entendeu? Ah, pra mim, o MACD tá ainda de boa comprador, entendeu? Queria muito que essa banda abrisse pra cima, mas o que a gente tá vendo aqui é o possível teste com rejeição de mediana de banda, vamos ver o que que acontece, tá legal? Gosto muito disso, tá? Gosto muito dessa configuração, olhando pelo índice futuro, nossa, quanto bagunça aqui, deixa eu tirar isso tudo aqui, olhando pelo índice futuro tá muito parecido, tá legal? Esse doje que me largou aqui é teste de topo, a gente pode ver aqui, o estoque tá dando uma perucada, esse estoque aqui tá mais forte, mas o MACD ainda tá forte, então é que eu não tô muito preocupado, se eu chego pra dentro, se eu aproximo, eu percebo que o meu volume at price, ou seja, o meu suporte, se isso aqui for pra baixo, tá na região aqui dos 107, 106, 107, então foi pra gente ficar atento a isso, tá legal? Eu acho que é isso, acho que de índice a gente faz o fechamento da semana, os outros movimentos estão muito tranquilos, não tem muito diferente do que eu falei nas últimas semanas, olha a Vale, que coisa mais bonita, né, abrindo lá, a tendência ainda, o MACD ainda muito forte, o slow ainda tonto aqui, não sabe muito pra onde vai, né, se eu for olhar, se eu for olhar por Fibo, deixa eu olhar por Fibo aqui rapidinho, pra não tomar muito mais o tempo, que hoje é carnaval, olha, a gente tem um pivô maravilhoso em Vale, rompendo aqui, buscando 111, que se larga 105, vai lá no 99, 105, a mesma coisa é na Petrobras, né, Petrobras que essa semana apresentou um resultado espetacular, né, então a gente tá lá testando um candlezinho de teste de topo, né, mais um OBV ainda aqui, eu tenho uma leve divergência no IFR, a gente precisa ficar esperto aqui com Petrobras, esses 33 rejeitados, me jogam em 30 ou 28, que talvez seria um bom momento de compra, buscando essa LTA aqui, eu acho que basicamente é isso, eu vou me despedir de vocês, um beijo enorme, um carinho monstruoso, bom carnaval a todo mundo, desculpa a brincadeira, desculpa o traje, a barba, mas meu irmão, é carnaval, não é? Então tamo junto, um abraço enorme a todo mundo, me procurem no grupo, se vocês gostaram desse vídeo, deem um like, deem, compartilhem, passem pros seus amigos, chamem pra Investify, porque a Investify é isso aí, Investify é carinho, é atenção, é tá todo mundo aqui pra ajudar mesmo a todos vocês, Investify são os colaboradores, somos nós, então tamo junto nessa, ó, beijo enorme, beijo a todo mundo, tamo no grupo, não deixem de assistir o Wi-Fi Cast, que eu e Paiva fizemos sobre geopolítica na quinta-feira, não deixem de ler o relatório, um beijo enorme, tchau, até a próxima.